Curtir uma viagem aproveitando um climinho ameno é simplesmente delicioso, não é mesmo? Aproveitar aquele friozinho em ótima companhia, desfrutando de lindos cenários e do aconchego que só os destinos frios podem proporcionar. É uma maravilha, né? Se tudo isso puder ser vivido em Minas Gerais, ah, aí como dizem hoje em dia, a gente zera a vida. Por isso eu vou te apresentar nesse vídeo 10 lugares em Minas Gerais onde se pode viver tudo isso. Sim, é um top 10 cidades para se curtir o frio. Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Curiosas Cidades. Meu nome é Aline Franco e eu te recebo por aqui com muito carinho. Então antes de te apresentar a lista que eu preparei com as 10 cidades para se curtir o frio em Minas Gerais, eu gostaria de pedir o seu apoio através do seu like. Se não for inscrito no canal, que sim, se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos clicando no sininho. Se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. São gestos muito simples, mas que para mim são muito especiais, porque me ajudam demais. Eu fico muito grata. Deus te avançoe. Então, sem mais delongas, vamos à lista de 10 cidades mineiras para se curtir um delicioso friozinho. Salientando antes, bem rapidinho, de que as cidades que eu citar aqui e que ainda não tem vídeos exclusivos sobre elas aqui no canal, em breve terão, tá bom? Fiquem atentos. Bem, vamos lá. Número 1, Maria da Fé. É isso mesmo. Já vou começar a lista com aquela que é considerada a cidade mais fria de Minas Gerais. Situada na Serra da Mantiqueira, no aconchegante e lindo sul de Minas, acima de mil metros de altitude. Durante o inverno, constantemente, as temperaturas ficam abaixo de zero, nos meses de junho e julho, principalmente. De acordo com o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, desde 76, isso, 1976, a menor temperatura registrada em Maria da Fé foi de menos 8,4 graus, ou seja, uma temperatura negativa. Além de mais fria do estado, a cidade é conhecida como a Cidade das Oliveiras. O intenso frio de Maria da Fé atrai turistas vindos de todo o estado e também de todo o Brasil, que vão à cidade para contemplarem a beleza dos campos cobertos de branco pelas geadas rigorosas no inverno e brincar com o gelo. Dá para fazer até boneco. Número 2, Gonçalves. Linda, aconchegante e tranquila, Gonçalves oferece ótima qualidade de vida a seus moradores e atualmente é um dos polos turísticos em forte desenvolvimento na Serra da Mantiqueira, fazendo parte do circuito turístico Serras Verdes do Sul de Minas. Junto à divisa com São Paulo, a cidade reúne todas as delícias do clima de altitude. Muito verde, cachoeiras, ar puro, comida boa. Aliás, a gastronomia é um chamariz à parte. Nos cardápios, as opções de truta, geleias, biscoitos e pratos típicos da cidade, como a quirera, que é um caldo à base de milho, e é servida bem quente com feijão, couve, vinagrete e pimenta, fazem sucesso. O ambiente é perfeito para quem procura sossego. Quem decidir passar o inverno por lá, irá se deleitar com as geadas e frio, próximos a zero graus e, às vezes, abaixo de zero. Uma época excelente para aproveitar as lareiras e banheiras de hidromassagem comuns nos hotéis da região. Número 3. Monte Verde. O bucólico distrito da cidade de Camanducaia, no sul de Minas, atrai diversos visitantes, pela sua fábrica de chocolate, cerveja artesanal, arquitetura e belezas naturais. E, sem dúvida, pelo frio também. No inverno, as baixas temperaturas lembram muito o clima europeu. Um convite ao romantismo e ao descanso, em meio ao isolamento das montanhas, cercada por vasta natureza. O distrito também tem ótima estrutura para receber turistas, como vários restaurantes, pousadas e hotéis. A gastronomia é um dos pontos altos de Monte Verde, com opções para todos os paladares, da tradicional cozinha mineira a delícias da culinária europeia. Os visitantes podem curtir o aconchego das pousadas e a atmosfera rústica, que o vilarejo conseguiu manter, mesmo com o crescimento do comércio e o aumento do número de restaurantes. Noites com lareira, fundi, vinho, tudo em Monte Verde remete ao aconchego e romance. Mas, durante o dia, também é possível experimentar momentos agradáveis, como, por exemplo, passeios nos arredores, sentindo o ventinho gelado no rosto, sensação única em Monte Verde. Número 4. Lavras novas. Falando em romantismo e clima bem frio, Lavras novas é a rainha do romantismo e clima bem frio. São atrações por lá. É um distrito de ouro preto que fica a 19 quilômetros da sede. A atividade turística no local teve início na década de 90, por visitantes que iam em busca da cultura local, tranquilidade, contato com a natureza e aventura. O lugar também foi cenário de um conto de Bernardo Guimarães, A Garganta do Inferno, de 1871. Entre as atrações naturais, há A Cachoeira dos Namorados, Cachoeira Três Pingos, A Represa do Custódio e A Cachoeira Nossa Senhora dos Prazeres. Vale a pena, mesmo no inverno. Aliás, o inverno em lavas novas é bem agradável para quem ama clima frio. Durante essa estação, as noites podem ser bastante geladas, com temperaturas próximas ou abaixo de 10 graus. É a época perfeita para aproveitar o clima aconchegante da região, curtir uma lareira e explorar a gastronomia local. A comida mineira é fabulosa e combina muito com o friozinho delicioso de lá. Número 5. Diamantina Diamantina está localizada na região do Jequitinhonha. É a terra natal do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e também de Francisca da Silva de Oliveira, a famosa Chica da Silva. Segundo dados da Companhia Energética de Minas Gerais e do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima registrada em Diamantina foi de 2,8 graus, ocorrida em julho de 72. É uma cidade de clima muito agradável, e quem gosta de frio, mas sem exageros, encontra lá o destino ideal. No inverno, entre os meses de junho e agosto, a temperatura costuma ser agradável durante o dia e bate aquele friozinho digno de casacos à noite. Então, acreditem, passear pelo pequeno, porém belíssimo centro histórico de Diamantina, com seus casarões coloniais bem preservados e ladeiras íngremes no inverno, sem as agruras do calor de verão, é maravilhoso. Só é necessário um pouco de fôlego para subir as ladeiras de Paralelepípedos, uma garrafa de água e um lanchinho para esse passeio pela história. Número 6. Barbacena Situada na Serra da Mantiqueira, distante 169 km de Belo Horizonte e localizada na região do Campo das Vertentes, a cidade chama atenção por suas temperaturas amenas e pelas produções de flores e frutas. Barbacena possui um clima tropical de altitude, com invernos frios e verões amenas. Segundo os dados do IMET, a menor temperatura registrada em Barbacena foi de 0,3 graus, em 79 e a maior atingiu 35,1 em 2007. Entretanto, os moradores garantem que a sensação térmica em Barbacena nos dias de intenso frio é abaixo de zero. Os museus, praças, igrejas e o mercado central são excelentes locais para se visitar. Esse último, inclusive, é um ótimo point para se deliciar com comidinhas mineiras. Quem sabe se aquecer tomando um bom caldo quentinho? Número 7, Ayuruoka. Ayuruoka do Tupi significa Casa do Papagaio. Com características típicas das cidades sul-mineiras, Ayuruoka tem clima agradável e povo acolhedor. A cidade atrai diversos turistas devido às suas muitas cachoeiras e também corredeiras, picos, montanhas e uma rica e preservada mata atlântica. No inverno, entre junho e julho, no período de comemorações juninas, há dias ensolarados, com máxima de 23 graus e mínima de 5 graus. Ou seja, é mais uma cidade onde se pode curtir um friozinho gostoso, sem exageros e desfrutar de boa comida, belezas naturais, de cair o queixo e o aconchego das cidades do sul de Minas. Número 8, Carvalhos. Mais uma pequenininha linda, uma cidade pacata, charmosa, atraente e singela, no sul de Minas. Se destaca pela tranquilidade e por suas belezas naturais, que a cada dia atraem turistas em busca de descanso e convívio com a natureza. Está a 380 quilômetros de Belo Horizonte e a 1.032 metros de altitude. O clima lá é muito agradável durante todo o ano e no inverno, o friozinho convida todos a desfrutar de suas maravilhas. Um dos destaques naturais de Carvalhos é o Pico do Mucém, com cerca de 1.800 metros de altitude. E a Cachoeira da Estiva, uma das mais belas cachoeiras de Minas Gerais. Para quem gosta, suas famosas aguardentes feitas com frutas da região, como abacaxi, amora, maracujá, maçã, laranja, goiaba e mais, mel, canela, enfim. São produzidas artesanalmente, com alta qualidade e sabor diferenciado para quem quer se esquentar. Joias de machado para se curtir o ano todo e em especial no inverno. Número 9, Pouso Alto. Pouso Alto está localizado na micro região de São Lourenço. Mais uma joia do sul de Minas. Ou região abençoada, hein? O município já recebeu visita de princesa e príncipe, a princesa Isabel e o príncipe Dom Pedro, que foram inaugurar a antiga estação de trens, hoje instalada na cidade de São Sebastião do Rio Verde. Muitos poetas também pousaram por lá. Entre os moradores ilustres da cidade figuram os escritores Júlio Ribeiro, autor do romance A Carne, e o diplomata Ribeiro Couto, que, em Pouso Alto, escreveu A Cabocla, sucesso revivido na televisão. Outro ilustre que habitou a cidade foi o poeta Manuel Bandeira, célebre membro do grupo de modernistas que participou da Semana de Arte Moderna, que utilizou o clima ameno da cidade para recuperar sua saúde. O clima na cidade é mesmo ameno no verão e bastante frio no inverno, com ocorrências de geadas com temperaturas variando de 0 graus a 10 graus durante os meses de inverno. Seus casarões, igrejas e as belíssimas cachoeiras encantam seus visitantes, mesmo nos dias frios. Número 10, finalmente, Serro. Serro é uma das mais belas e antigas cidades históricas de Minas. Seu clima é de tropical de altitude, deixando o inverno com temperaturas entre 0 e 10 graus, muitas vezes com sensação térmica bem abaixo de zero. A charmosa cidade é rodeada por serras, morros, rios e cachoeiras e se apresenta como excelente destino para os apreciadores do turismo histórico e ecológico. Situada no centro-nordeste de Minas Gerais, na região central da Serra dos Pinhaços, Serro fica a 230 quilômetros de Belo Horizonte. É também uma importante cidade do Caminho dos Diamantes e da Estrada Real, uma herança das minas que atraíram os bandeirantes paulistas e nordestinos no século XVIII. Além das belezas naturais e das minas, Serro possui um rico patrimônio histórico-cultural e produz o famoso e delicioso Queijo do Serro, uma das mais saborosas variedades de queijo mineiro. O município hoje conta com diversos hotéis e pousadas. Passar os dias geladinhos de inverno em Serro é um privilégio, mas qualquer um de nós pode desfrutar. Basta querer, com muita fé, se programar e fazer acontecer. E assim eu concluo mais um top 10 aqui no canal. E aí, você gostou? Eu gostaria muito de saber. Deixa seu comentário aqui embaixo. Me fala seu nome, me diz da sua cidade, me dá sugestões, fala comigo. Eu quero muito ler o teu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu te agradeço. Fico assim, com o coração palpitando de alegria e de gratidão por você ter ficado comigo até o final. Eu espero que você tenha gostado, fiz o meu melhor. Fica comigo aqui no canal, nos próximos vídeos eu espero te ver por aqui. Te deixo um beijão, um abraço apertado, fica com Deus e tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau! Obrigado.